Mercado de Natal, na Casa da Cultura de Mogadouro, realizou-se a 11ª Feira Social, uma exposição e venda de artesanato com atividades socioculturais. É mais uma edição da Feira Social, ou seja, é a 11ª edição da Feira Social, mas a 2ª edição do Mercado de Natal, onde nós tentámos juntar à Feira Social a venda de produtos feitos pelas utentes das diversas entidades aqui do Conselho de Mogadouro. Aproveitamos ser uma época natalícia, uma vez que é uma época propícia às compras, à troca de prendas, à oferta, e alusivo ao Natal pensamos ser uma época propícia a este evento. Temos aqui representadas todas as IPSS do Conselho, mais a Universidade Sénior do Município e o Espaço Mais do Município. É um momento em que todas as instituições aproveitam realmente para mostrar à população, à comunidade, algum do trabalho que também se desenvolve nas respectivas instituições, ou seja, é bom eles mostrarem e acabam por vender, porque quer familiares, quer amigos, ficam agradados de ver e acabam sempre por comprar. É assim, como eu disse, é um mercado de Natal onde nós propusemos às instituições, às entidades participantes, a mostra do que eles pretendiam. Houve entidades que realmente, sendo a época propícia, decidiu fazer as bolas de sertão, os filhosos, as rabanadas, ou seja, essa culinária alusiva ao Natal. E também a Santa Casa da Misericórdia trouxe-nos aqui uma representação com o tema alusivo ao Natal, não é, digamos, o abcedário ligado ao Natal. Tivemos também o Espaço Mais com a interpretação de músicas. Mas foi realmente, pronto, uma mostra, como já foi aqui dito, daquilo que eles fazem e preparam também ao longo do ano. Gostei, que foi uma festa bonita, foi uma festa de compreensão de todas as pessoas e gostei. Gostei dela, porque foi uma união com muita gente e gostei desta festa. Gostei dos desenhos. Na décima primeira Feira Social, o espírito natalício está bem presente neste mercado de Natal.